E voltamos com mais Total War Troy, na nossa busca pelo nosso exército perfeito, nós estamos nos defendendo do ataque do nosso inimigo que ficou sem casa, ele veio atacar nossa guarnição com tudo que ele tinha, ele tem um exército bem mais ou menos aqui, de espadachins e a gente vai pra cima dele, vambora, eu não vou deixar ele entrar na cidade, eu vou direto pra cima, vou vir direto pra cá O mesmo vale para os caras aqui, pra cá, pra cá, talvez eu não deva ir pra cima, mas vamos lá, vamos mesmo assim, porque eu posso cercar por aqui E parece que tem reforços vindo aqui, que estranho, tava escrito aqui antes da luta começar que teriam reforços Eu vou atacar o general inimigo, olha aquela travada que sempre dá quando a luta começa, ai, ai, ai Aí parou, não sei por que parou Charge aqui O problema são os arqueiros inimigos, cara Vou ficar metendo, vou ficar metendo lança aqui Eita, que tá travando Tá dando uma diferenciada essa travada aqui, hein Espera aí, esses caras tão passando, mano, não é possível Vamos mandar os espadachins pra cá Agora vamos vir pra cá com esses caras aqui Pera, vocês não tão lutando, velho, os caras não tão lutando Os caras não tão lutando aqui, cara Vão vir aqui Meu general tá peitando aqui, mano Barreira de dor Ativa a aristia, pronto Vou pra cima dos arqueiros agora Mata esses caras aqui Mano, deixa o meu carinha aqui em paz, pelo amor de Deus Vamos atacar aqui Eu esqueci que tinha os caras manobrando aqui, mano Beleza, ataca pelas costas aqui, vai acabar Taca a lança aqui Esse cara não vai aguentar muito tempo, não Ele já tá morrendo já Ele vai ativar a aristia dele, não vai? Não ativou, não Vamos lá, vou matar ele Caveirinha aqui O general inimigo não fugiu ainda, cara Complicado Os espadachinhos estancam muito, cara Eles estancam demais Vamos atirar aqui Boa Matamos o herói inimigo Aê, acabou, mano Rapaz, que luta difícil essa daqui, hein GG Ainda bem que a gente tá na guarnição Recebê-los Vou matar todo mundo, hein Vamos receber eles Vamos receber eles pra encher a vida um pouco Ah Ah Ah, meus inimiguinhos Já, mano Porra, pensei que vocês fossem demorar mais pra declarar guerra contra mim Desgraçados Desgraçados Tá bom Vou chamar todos os meus aliados contra vocês Vocês estão fodidos Eu vou ignorar isso aqui Eu não vou conseguir defender essa cidade Olha 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 Mano Eu não vou lutar isso aqui Esse full stack aqui vai ser uma encheção de saco Na moral E é um exército de guarnição Tô cagando Vitória cadmina Vamos lá Cara Que merda, hein Ok Um monte de agente Um monte de agente Pilhando Enchendo o saco Aí é foda, né Nós deveríamos atacar os nossos inimigos aqui Será que eu consigo vencer esse exército aqui? Deixa eu pensar aqui Eu vou fazer um cerco aqui Mesmo sabendo que eu sou fraco Porque Porque no campo de batalha Eu tenho chance de ganhar Vamos manter o cerco aqui Que aí eles não podem recrutar Eu já pego aqui E o outro território deles já Caralho, o tamanho desse exército aqui, cara Eu vou ter que fazer um exército novo aqui pra defender Vou ter que fazer Aparentemente eu vou ter que fazer Aparentemente eu vou ter que fazer Vai ser esse exército aqui que vai defender aqui Tá, vamos lá É... Menelaus 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 tá recrutando Esses caras aqui, né Eu amo um desafio Vamos vim aqui E vamos acabar com esse filho da puta aqui Parar de ficar saqueando Aê Agora é só mover todo mundo pro canto, né Agora eu posso... Agora eu posso... Eu posso mover todo mundo pra cá Eu fiz um... Eu fiz uns acordos com esses caras aqui Pra ter acesso militar Então eu não vou ter problema em passar Move pra cá Eu acho que com esse exército fraco Eu consigo defender qualquer ataque que vier daqui E ainda atacar os caras aqui E matar os caras aqui Meu irmão Não tem sossego aqui nesse jogo não A gente não descansa não, cara Eu poderia vir aqui e fazer um cerco aqui nessa cidade aqui E recuperar a trinácea pra mim Mas olha aqui Lanceiros orientais... Os exércitos dos caras são muito fortes Eu não vou conseguir tomar aquele lugar Vamos voltar pra cá e manter o... O cerco aqui Deixa eu ver... Nossa, tem tanta coisa pra gente fazer, galera Tanto upgrade Tanta coisa pra gente mexer Vamos consertar o que tá quebrado Primeiro, né Obviamente Consertar o que tá quebrado Melhoria de povoado Tem que melhorar povoados Que me permitam recrutar unidades mais fortes Tipo... Tem que ser aqueles que tem aquele prédio especial Que pode recrutar... Machadeiro Que vai ser a unidade que eu vou usar no endgame Acho que é esse daqui Esse daqui no nível 5 libera guerreiro heróico com machado Mas eu não sei qual prédio Qual... É... Lugar tem esse prédio com uma... Uma cidade nível 4 Deixa eu ver aqui Ah, esse aqui tem Só que essa cidade ainda não atingiu o excedente populacional Que é 5 Vamos ver mais uma aqui Qualquer cidade que atinge o excedente populacional alto Alto... Ah, aqui 4 Aqui tá quase lá Não, aqui tá quase tendo 3, né Vamos fazer isso aqui Eu vou preparar umas cidades aqui pra recrutamento Mas é isso Ah, essa daqui dá Vamos lá Bota essa daqui no nível 5 GG E desfaz essa guarnição aqui Daí eu vou poder fazer os prédios mais fortes aqui É isso Deixa eu ver o que eu posso upar aqui Madeira... Eu vou precisar, mas comida também Ahn... Eu vou dar upgrade nas cidades agora, né É a melhor coisa que eu faço Só pra melhorar a ordem pública, né Mesmo eu não... Não vá... Mesmo eu não construindo muita coisa nelas A ordem pública é importante Acho que é isso, não tem nem mais madeira direito aqui Bronze... Herói não movimentado Ponto de habilidade Ah, você é o pôr de nível, é? Vamos lá Recrutamento, vem os caras nível alto O que que dá pra recrutar aqui? Mais um machadeiro Vamos lá Agora tem que destruir os traços lá em cima, né Os traços já foram, acredito Deixa eu ver É, os traços já foram Sobrou só uns merdas aqui ainda Enchendo nosso saco Vamos lá Ahn... Adeus, guarnição Enquanto isso eu vou... Atropelando o que tem no caminho Pra quando a nossa guarnição ficar pronta lá Nosso big... Nosso big army Ficar pronto Ahn... Essa guarnição aqui é forte Dessa cidade aqui, hein É aquelas guarnições de nível alto Vamos ficar aqui perto Ah, o Heitor tá aqui O Heitor tá bem aqui, galera O Heitor tá na cidade Ahn... Eu vou deixar essa cidade passando fome Eu vou deixar passar fome Mas... Eu só não vou saquear porque não dá Mas eu vou deixar passar fome essa cidade Rapaz, eu não tinha ideia que o nosso nobre Heitor tava aqui Deixa eu ver um negócio agora Eu preciso de bronze, né Eu esqueci de fazer uns prédiozinhos de bronze Mas acho que não tem necessidade não Aqui tem Acho que aqui tem Ahn... Recurso, bronze Fogueira de bronze Eu vou fazer isso aqui Todos os recursos da província Ahn... Vou desfazer a guarnição Não, não precisa, né Acho que não precisa O que que eu posso fazer aqui que melhora a minha influência? Acho que eu já tô com tudo no máximo Bom, não tem mais grana, galera Vamos ter que só porradaria agora Eu tenho... E pior que eu tenho recurso pra fazer um exército bom, hein Vamos lá, Menelaus Vai recrutar mais um lanceiro agora Vai ficar três Eu vou mandar os espadachins embora Manda embora Ahn... Passa pra cá dois Vou passar dois espadachins pra cá E vou recrutar mais um Passa pra cá Vem pra cá Esse vai ser o exército que vai invadir Troia Eu só tô meio receoso com os arqueiros Porque eles não são mais fortes que os fundeiros Mas se precisar trocar, a gente troca, né Vamos lá Ahn... Lanceiro Tem coisa aqui que leva dois turnos só Um turno pra recrutar, mas eu não tô nem aí Vamos lá Lanceiro com armadura Cadê meu espadachim? Um espadachim excelente Ih, não dá pra recrutar, mano Pera, dá ou não dá? É sempre essa confusão, né Na hora de procurar unidade Porque são todos iguais Parabéns aí por terem feito um jogo onde todo mundo é igual Ué, não tem mais como recrutar os espadachins? Que estranho Eu jurava que eu tinha como recrutar eles É, mano, parece que eu não posso mais recrutar os espadachins de armadura Por algum motivo O que será que deu aqui? Deixa eu ver aqui embaixo É, os espadachins de armadura desapareceram Desapareceram da... do mapa Qual que é a... qual que é a... A parada que permite recrutar essa daqui? Ahhhh... Talvez os espadachins de armadura não sejam da minha facção, né? É, é verdade O Menelaus, ele nem usa... O Menelaus, ele nem usa machado, pô Ele nem usa espada, ele tem machadeiros, se eu não me engano As unidades do Menelaus, eles são todos machadeiros Então eles não deveriam... Recrutar esses espadachins, né? Agora faz todo sentido Eles só recrutam guerreiros com clava É isso mesmo Agora que eu tô vendo aqui, mano É... Tô viajando, mas tá Beleza Vou pensar então no que que eu recruto aqui Por enquanto eu não tenho o que recrutar, não Cadê o restante? Cadê o restante dos exércitos? Ah, o que, mano... Eu vou só passar o turno então, mano Pra gente destruir nossos inimigos aqui Vamos lá De litorais distantes Ganhamos presente Olha que legal Ouro Influência Vamos... Deixar os comerciantes, né? Pra gente ganhar crescimento Vai lá Envenenar poço Fracassou Despistar, funcionou É tudo filha da puta, né? Os agentes são uma coisa desgraçada que existe nesse jogo, né? Ah, o inimigo tá chegando aqui Vamos vim pra cá Eu consigo me defender de você, otário Não adianta, não Vamos ficar protegendo as cidades aqui Que é o melhor que a gente faz Tem dois exércitos grandões aqui, cara Um com 18 Um com 16 Você tá louco Como é que eu vou lutar contra isso? Vamos ver como é que eu vou lutar contra isso, né? Tomara que eu consiga enfrentar esses caras aqui Quando eles chegarem aqui Eu acho que até dá pra lutar tranquilo Tem que lutar aqui Tem que lutar aqui Pronto, não, pera aí Aí, pronto Cadê nosso cerco aqui? Próximo turno eles vão tá tudo morrendo de fome Vamos construir as paradas que a gente ia construir O foda é eu me lembrar cidades, né? Eu nunca me lembro as cidades que eu tenho que construir as coisas Eu vou tomar essa cidade aqui rapidinho Olha Tinha um carinha aqui É meu Tinha um carinha aqui É meu Ok Ok Esses aqui ficaram de boa com a gente Esses caras aqui Porque a gente fez uns acordos com eles E a gente destruiu os dardanios Nessa região Então a gente tá tranquilo nessa região aqui Cadê a região que eu tinha dado upgrade? Que tem os prédios de Que tem os prédios que tem as coisas mais importantes pra gente fazer aqui Esse aqui não Não é esse não Nível 4 Era um de nível 5 Que já tinha até a parada Cara, eu odeio ter que procurar as coisas É foda Ah, esse daqui Esse daqui tá indo pro nível 5 Vamos lá Aí eu construí isso aqui E no próximo turno Na verdade Vai levar Quantos turnos aqui pra construir? 4 Precisaria de uma grana Aqui vai levar 2 Não tem problema Deixa do jeito que tá Bônus com ares Caguei mano Não vou ficar fazendo Upgrade com ares não Vamos dar melhoria nos lugares que precisam de madeira Desse jeito a gente consegue Equiparar A desgraça que é a madeira por turno nesse jogo Total War Troy tem um problema Que eu pude perceber Que é a geração de recurso Conforme o tempo passa né O jogo te obriga a ruxar Mas fora isso eu não acho o jogo tão Tão Ruim Muita gente deu rage no jogo Quando ele lançou muito tempo atrás Mas eu achei o jogo até ok Na época Ahn Ahn Eu quero bronze né Putz mas isso aqui de bronze Deixa eu ver os lugares que eu botei pra fazer bronze Argolha tá com bronze certo Erga e não sei o que Upgrade aqui Ouro Também vou precisar de ouro Só que a minha influência tá baixa aqui Ahn Isso aqui vai dar 50 Isso aqui vai dar 100 Isso aqui é muito bom O bronze que esse lugar aqui vai dar é muito bom Ahn Mais bronze Mais bronze Mais bronze Maluco A gente vai ter muito bronze aqui cara Agora a gente vai arregaçar Agora não tem essa Beleza Acabamos com a nossa grana fazendo Ainda tem mais coisa aqui Vamos lá Acabamos com o nosso recurso fazendo tudo que importa Ahn Ahn O poke e o carinha de nível Vamos ver se a gente tem algum bônus interessante aqui Ahn Não, não quero isso Moral pra todas as unidades e menos ataque Mais ataque e menos moral Humm Influência Ahn Ahn Obstinado A ação despistar não falha Vou pegar guia astuto que faz com que a gente não gaste... Não, não peguei o negócio errado Aqui ó, obstinado Quando eu falho Quando eu falho não gasta ponto Beleza Seguinte Vamos continuar recrutando Eu vou manter e vou fazer um exército bem poderoso aqui Eu queria saber de onde eu tirei esses espadachins de armadura De que facção que eles são? Que eu não me lembro Aqui mano Aqui mano Eu não me lembro de onde veio esses caras aqui Eles são bem fortes, mas eu não sei de quando que eu tirei eles De qual facção foi, sei lá Vamos ver se tem aqui Não Não, só tem pesado aqui mano Vamos recrutar mais um E além do exército poderoso que a gente vai precisar pra invadir Troia Nós também vamos precisar fazer o cerco com o cavalo de Troia Que são as armas de cerco né Então eu provavelmente galera Vou tá destruindo os traços ali em cima E vou tá passando Até a gente poder ter um exército Decente, beleza? Eu vou tá passando até a gente ter um exército decente Pra fazer o cerco nos caras aqui Então eu vou dar um cortadão assim que a gente destruir esses caras aqui É... Vitória Cadmena Caramba, eu vou perder todo o exército do outro lado aqui É que eu não quero ficar lutando todas as batalhas né Deixa eu pensar, como é que é esse mapa aqui Essa batalha vai ser chata de lutar Deixa eu ver quem é que tá por perto aqui pra gente trazer Ah, o Diomides tá aqui Vamos lá Auto-resolver aqui É muito chato ter que lutar essas batalhas Ainda mais com um exército com carruagem e tudo mais Batalha de cerco, fica chato Beleza, esse exército aqui de cima foi Aqui vai ser a última cidade deles Eu vou tá destruindo os Dardanhos aqui ainda né Vai ser nesse vídeo aqui Será que eu consigo... Não, não consigo O cara não ataca junto aqui Deixa eu me aproximar mais um pouquinho Agora vem E o Diomides? Não, Diomides não Nem assim cara, o exército dos caras... Olha isso aqui velho O tamanho do exército dos caras é insano Quer dizer, a qualidade né É muita unidade foda dos Dardanhos Beleza, a gente espera Vocês morrerem de fome O Diomides vai vir aqui A gente vai tomar seu território Aqui eu acho que dá pra invadir já Porra, não dá ainda Tem que matar os caras de fome mais um pouquinho Tá bom Anfiloco Eu acho que eu vou atacar esse cara aqui Vou acabar com esse exército aqui Que tá zanzando por aqui Pra não atrapalhar mais minha vida Nossa Nossa, ele recebe guarni... Caralho Ele recebe apoio da guarnição ali Sai fora Puta merda Ele recebeu o reforço da guarnição Eu vou ter que destruir a Dardanha Não adianta Não adianta Eu vou ter que quebrar essa cidade deles aqui De qualquer maneira, mano Construção Caguei Decreto Vamos diminuir o custo das construções aqui de povoado Quebra aqui Não, peraí Isso aqui deixa Quebra aqui Ponto de habilidade dos malucos aqui Só sobrou um ponto pra colocar Vamos lá Pronto Duelo Duelo Esse cara aqui é bom, mano Nem me lembro Vamos pegar isso aqui Que aumenta o dano ranged das coisas aqui Bom, vamos lá Eu vou estar no próximo turno destruindo essa cidade Ahn Vai ter uns lugares dos Dardanhos ainda Mas acho que o Ajax vai tomar esse lugar aqui Aquiles, na verdade, né O Ajax e o Aquiles estão juntos Acho que eles vão tomar esse lugar aqui E vão destruir isso aqui E não vai ter muito problema, não Aqui em cima aqui vai ser a parada Mas aí eu já vou estar fazendo um exército decente pra destruir Troia Vamos lá Beleza Atacaram a gente no campo de batalha Vamos acabar com ele de uma vez Simbora O inimigo tá bem ali E ele vai vir pra cima da gente O cara tá puto Ahn Vamos vir pra cá Começou a tosse, galera A tosse mortal Toda vez que a gente tá jogando essa porra desse jogo Eu fico tossindo É esse jogo É o Battle Sector No Final Fantasy eu nunca tenho tosse Eu nunca tenho tosse jogando Final Fantasy É só aqui Fecho aqui Fecho aqui Arpia vem pra cá Espadachinha aqui Espadachinha aqui O outro general Vem pra cá Vamos lá, vamos avançar Ele vai vir pra cima ou vai ficar de bobeira hein? Eles tão vindo por aqui Vamos meter pedrada neles Eles tem uma unidade de espartanos Agora que eu vi Vamos pra dentro das árvores aqui Não vou ficar tomando pedrada igual idiota Deixa eu chegar perto Deixa eu chegar perto Eles não fogem então Não sei como que eu vou conseguir matar esses caras não Defendemos aqui Não, machadeiro não, porra Arpia vem pra cá Botar os lanceiros pra ir lá pra cima Ataca aqui na frente Os caras chegaram aqui Eu não tava vendo Vim pra cá, pra cima Vou tentar atacar o general inimigo Esses não são os espartanos Cara, cadê os espartanos? Ah, tão aqui no meio Vou mirar aqui no meio Beleza, aqui o pessoal vai dar aquela fuga, né? Daqui a pouco Vou perseguir os Slingers até o inferno Aqui eles tão fugindo Ótimo Não são os espartanos que tão fugindo Mas tão fugindo Beleza, botamos pra correr aqui Pra cá agora, Arpias Maluco, é muito dano de penetração aqui O dano de penetração é bem alto Cara, os espartanos estão até agora aqui lutando Tô perseguindo os Slingers até a morte aqui Não vou deixar fugir vivo E vai acabar a batalha Foi difícil essa batalha, hein? Seguramos os caras Ninguém recuou E ganhamos É isso Vamos finalizar esses caras aqui Vamos matar esses espartanos aqui Só tem dois vivos, ó Pronto, acabou Não tem mais GG Eram os espartanos que não queriam fugir Que faziam com que a batalha durasse eternamente Olha Bronze, comida Não, eu quero cura Ah, filho da puta Ele criou o exército aqui rapidinho Só pra me atacar, velho E eu nem tenho como me defender, cara Beleza Filho da mãe, cara Tomou a cidade Beleza Beleza Os caras querem trocar comida por bronze Olha, cara Eu preciso de bronze Eu preciso de comida Eu preciso de duas coisas Olha Não, não vou aceitar, não Sofremos um ataque ignorante aqui dos caras Como que a gente vai se defender disso aqui? Deixa eu ver Eu achei que a gente tivesse um exército decente, hein? Caralho Vamos lá Bom Eu não sei como muito bem a gente vai defender isso aqui A gente tem a vantagem de ter colina aqui e o caralho, né? Mas os nossos lanceiros são fracos Acho que é bom voltar pra cá Ficar aqui E botar um pessoal aqui no meio pra defender isso aqui Deixa eu ver aqui Acho que assim dá pra fazer aquela... Aquele vale da morte, né? Tomara que dê pra defender aqui Vamos lá E eu descobri que as sereias tem uma habilidadezinha de provocar os outros Então tá Vamos tentar usar depois Porra, os caras tão ocultos, mano Vai pra onde? Vem pra frente, né, amigo? Se você for pro lado, eu vou ficar muito puto com você Eles tão dando a volta aqui, cara Tudo filho da puta Vai voar pedra aqui, maluco Seu herói está sob ataca Vou tauntar esses caras aqui pro Mili Beleza, tauntamos o maluco que atira pro Mili Aqui tá funcionando Atira aqui no meio Talvez essa estratégia funcione, hein? Essas arpias eu não sei se servem pra alguma coisa, na moral Não tão servindo pra nada aqui Arpia não, né? Sereia Olha isso, cara Os caras tão atacando a gente Cadê o general inimigo? Ah, é um arqueiro Beleza Por isso que ele tá lá do outro lado Tá explicado Vão mirar ali no meio Sério que habitante da planície é mais fraco que machadeiro, né? É mais forte que machadeiro Eu não sabia disso Vamos voltar aqui e atacar as costas dos caras Cara, é muito arqueiro, velho Os arqueiros e os caras tão comendo nossa bunda A gente consegue ganhar aqui, não tem problema não Beleza, tá funcionando aqui A chuva de flecha tá indo Uma hora os arqueiros deles vão parar de ter efeito aqui A infantaria que é o mais perigoso Acho que aqui já dá pra mandar os caras pra cima aqui, né? Machadeiro volta Enquanto os arqueiros tão correndo Eles não atiram Então é só ficar aqui Fizemos os caras fugirem, hã? Boa, as sereias tão matando os caras aqui do jeito delas A lançada no culo tá foda, né? Arqueiro sobe aqui, vem pra cá É o jeito, cara Provoca esses arqueiros aqui pra melee Vem pra porradaria Rapaz, conseguiu Rapaz, conseguiu Os arqueiros mataram Os arqueiros mataram muitos dos nossos soldados Mas a gente conseguiu dar conta O cara ativou a arqueiros O cara ativou a arqueiros O cara ativou a arqueiros A aristia parece que dá um bônus anti-moral pra ele, né? Que ele faz os outros fugirem, né? Por que que você não tá... Porra, meu general foi atacar outro cara aleatório Nada a ver Mata... não Mata esses habitantes que tão vindo aqui Com flechada Mata a maioria aqui Mata a maioria aqui Parece que a gente ganhou aqui Olha, tá voltando alguns, cara Aí é foda, mano Aí é complicado, não Continua perseguindo esse cara Até o inferno aqui, maluco Na moral Enquanto o general inimigo não morrer A gente não vai ganhar Não vai ter o maior Não vai ter ouro Vamos falar mais sobre combate É isso na moral Vamos falar mais sobre combate Deixa a guerra Make war E'em E'em O E'em Fusão Cheia para a glória E'em Não hajude Cuidado Beleza, fugiu Meu amigo, que batalha fudida, cara Acho que a gente conseguiu Conseguimos Caralho, conseguimos Vou tentar matar o general inimigo Essa batalha foi difícil, mano A balança tava bem pro lado deles Mas a gente conseguiu Será que eu consigo matar o general deles? Não consigo, o pessoal tá muito exausto Tá todo mundo muito cansado Não vai matar não Ah, filho da puta O agente trollou O agente trollou a gente aqui O agente trollou a gente, foi ótimo, né? Mas o agente usou as táticas dele aqui de Trollaria Pra nos trollar Vamos vir aqui com o Diomides Acabar com os caras aqui Vamos lá Ocupa essa merda de lugar É o seguinte Diomides Eu acho que eu vou pegar o Diomides Eu vou vir direto pra cá Pra Troia, galera Pra ajudar aqui É a única maneira De eu conseguir ser útil Nessa campanha aqui com ele Porque os tráceos já eram aqui Não tem mais o que se preocupar Pega a pressa com Poseidon Faz uma Hecatumbe com Poseidon Agora, peraí Faz uma Hecatumbe pra Poseidon Pronto Agora a gente move muito mais rápido É imune a desgaste Ganha mais tesouro Alimento Por zona litorânea Poseidon é muito bom com nós Conosco Com a gente Poseidon é legal com a gente Eu não sei se esses outros exércitos Pequenininhos Devem se mover Por aqui Eu acho que Tá Acho que Acho que até dá pra usar, né Mas vamos ficar aqui um tempo sossegado Enchendo a vida Vamos ficar enchendo a vida um tempo aqui Que é Porra Vou clicar no meu cara Eu clico no outro Esses aqui Eu com certeza vou mandar pra cá Pra onde tá o Menelaus Pra gente poder Fazer as coisas aqui Vamos retomar a cidade aqui, mano Que o Paris tomou da gente Filho da mãe Do nada um Paris Olha isso Do nada um Paris surge Toma a cidade da gente E é isso aí Que se foda Bom, acho que aqui tá bom, né, galera Eu já posso Avançar aqui o jogo E começar A tomar E começar A preparar um grande exército O meu maior problema Vai ser isso aqui, ó Fera de guerra Ó Vai levar dois turnos Pra ficar pronto Mas eu acho que até lá Deixa eu ver aqui O Menelaus tá aqui Vai levar um turno Pra recrutar O último lanceiro Eu acho que dá pra fazer Então eu vou fazer isso, galera Esse campeão de fita é forte Pra cacete, não é? Com clava e escudo Talvez seria uma boa adição ao exército Mas eu vou pensar um pouco aqui Ó Um lanceiro Acho que mais um lanceiro Seria bom, não seria? Vamos recrutar mais um lanceiro Com a armadura Vai levar dois turnos Vai levar Três turnos no total É o tempo certinho Pra gente conseguir fazer O que eu queria ali Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra ser recrutado aqui Que vale a pena Acho que nada vale a pena Nem os anciões centauros Valem a pena Carruagem Nem pensar As carruagens não vão aguentar A troca Tipo, flechada Essas coisas E também nem vão conseguir invadir, né? Vai ter que ser só lanceiro E os espadachim mais porradeiro do jogo Acho que eu vou recrutar um campeão de fita Que é esse cara aqui Pesado Linha de flech Linha de flech Vamos lá Dezenove Aí ficou faltando uma unidade Que era o espadachim Que o jogo me tirou, né? Antes eu podia recrutar o espadachim Vamos ver como é que tá aqui O recrutamento aqui Quando eu tiver com o meu exército Poderoso A gente se vê, galera Deixa eu só checar aqui antes Qual que era o lugar, meu Deus do céu Ai Não era aqui Não era aqui Não era aqui Aqui não era Qual que era o lugar que eu tava recrutando os espadachins O jogo é muito tron, galera Que ia demorar 5 turnos pra ficar pronto Não era aqui Era aqui Beleza Aqui ia demorar um tempo pra ficar pronto, né? Aqui vai levar 1 Aqui vai levar Aqui vai levar 3 Bom É o tempo certinho, galera É Eu vou ficar de boa aqui Enquanto isso Eu vou fazer os prédios que dão bronze e ouro aqui E vejo vocês daqui a pouco Fui Galera, é o seguinte Eu tava fazendo um cerco à Troia aqui Com o nosso exército E um terremoto atingiu Troia Destruindo todas as paredes do povoado Olha isso aqui Poseidon ataca Um terremoto violento atingiu Troia como se fosse um garanhão poderoso que pisoteia a cidade Sob seus pés, derrubando as torres que eram símbolo de seu orgulho A guarnição foi gravemente danificada pelo desastre As paredes arruinadas pelo tremor implacável da terra Cara Agora eu posso atacar a Troia Eu vou atacar com esse exército aqui Que é o mais forte que eu pude montar E eu vou sem reforço, galera É agora, mano A gente vai zerar essa porra Todas as muralhas foram destruídas pelo terremoto Vambora Olha isso, mano É hoje que Troia vai queimar, galera É nóis Vambora Caramba Essa vai ser a última das batalhas da nossa campanha Eu vou dividir nossos soldados aqui Vamos lá Três aqui Essas são nossas novas unidades, tá? Olha como é que eles são, cara Maluco Olha isso, cara Lisinho, mano O escudinho Olha que caralho Vambora Por aqui vão vir só arqueiros Junto com os caras Um minotauro pra levar a galera junto Aqui na frente eu vou trazer o pessoal todo Eu ia juntar três exércitos, galera E eu ia fazer aquele baita ataque escroto, né? Que é quando a gente junta três exércitos e atropela o inimigo Mas eu pensei Eu vou fazer normal aqui Não vou fazer essa Essa escrotidão, não Seria bem Errado da minha parte fazer isso Vamos colocar clava aqui Essas são as maiores unidades de clava que a gente tem, né? Elas nem são da nossa facção São da Fitya Do Aquiles Vamos lá Espada aqui Aqui Menelau na frente Vambora Meu amigo Isso aqui vai ser bom, hein? Isso aqui vai ser bom, hein? É hoje que Troia queima Ah, comentem aí no final Qual facção vocês gostariam de ver aqui Vamos lá Nossa Tá todo mundo na frente Eu sabia Beleza, os arqueiros deles estão atrás aqui Cara, é só unidade lendária Como é que pode, Troia? Tem carruagem aqui também, cara Eles fizeram a defesa certinha, né? Vamos avançar aqui É bom eu não ter que lidar com a muralha É muito bom Vamos ter que lutar isso aqui com muito cuidado Senão a gente tá fudido aqui Ameaça fraca Os campeões troianos Em relação a nossos lanceiros com armadura Eu não tinha ideia Vou atirar aqui nos escolhidos de Heitor Gigante vem pra cá Menelau vem pra cá Vem pra cá você Ajuda o gigante aqui Ajuda o gigante aqui Os gigantes estão tancando aqui, mano As arpinhas acho que eu vou atacar desse lado aqui ainda Ataca aqui Cara, os gigantes estão dando muito dano Pena que eles vão perder O general inimigo vai morrer também Vai pra cá Vai pra cá Nossa, eu fui burro, cara Eu esqueci de movimentar aqui Os caras chegaram e ficaram apanhando aqui Eu vou atirar aqui nos príncipes de Troia Eu vou começar a dar flechada aqui O Minotauro ganha Acho que o Minotauro ganha, hein Acho que o Minotauro ganha desse cara aqui Beleza, ganhamos aqui Caralho, mano É muito arqueiro, galera Vou atirar aqui nas carruagens Olha, a gente tá ganhando a troca mais ou menos aqui Eu quero muito matar os caras do outro lado aqui Vem pra cá Carruagem tá morrendo já Ataca aqui Tá funcionando Os Troianos lutam até morrer, cara Eles têm um bônus de moral ridículo Minotauro tá aqui caindo na porrada junto dos caras Esse lado a gente perdeu Droga Eu devia ter tacado tudo por um lugar só Não devia ter tacado por dois flancos Eu dei mole Mas beleza A gente acaba com um flanco aqui e depois com outro Não tem problema não Ataca aqui Cara Vai embora, Troiano Tá na hora de vocês morrerem, Troianos Eu vou correr pra cá Pra não morrer com esses caras aqui O Minotauro vai acabar morrendo Porque não dá pra tancar pra sempre, né Minotauro Ou eu consigo correr pra cá com o Minotauro Ele tá preso O Minotauro tá preso O Minotauro tá preso O Minotauro tá preso, galera Minotauro ficou preso Minotauro agarrou Já era Já era O Minotauro vai morrer aqui Beleza Acabou a munição de umas unidades nossas Mas a gente tá ganhando aqui Caraca, munição das arpias Tudo acabou Vamos atacar aqui Os arqueiros Eles estão tipo Vem pra cá Esses arqueiros malditos Estão acabando com a gente, mano De Troia Carruagem meio que acabou com a gente também, né Vamos mirar aqui Será que a gente consegue matar um monte de gente aqui Que tá atacando o Minotauro Acho que dá pra ficar dando uma saraivada de flash aqui Sabe o que é pior? A munição Que os caras não acabam, né O moral até vai, mas a munição Meu irmão É muita flechada na cabeça Vou continuar mirando nas carruagens Beleza Acabamos com os caras aqui Eles tão fugindo lá pra cima É uma impressão minha Tem umas unidades aqui Que não tão mais aguentando a briga Tão fugindo lá pra cima Parece que essa vai ser uma briga de atrito, né Ae, caveira, mano Caveirinha 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 não volta mais Não volta mais Aqui tudo fugiu Não volta mais Os arqueiros tão tudo morrendo Vamos atacar por aqui Vamos tankar aqui direitinho Vou atacar aqui com o Minotauro Maluco Eu vou dizer uma coisa pra vocês que estão assistindo Troia Ah, o Minotauro fugiu Caralho Alguma coisa assustou ele Parece que mostraram um rato pra ele Ele se assustou Acho que o general inimigo, né Deu a assustar nele E fez ele fugir Ah, os inimigos Ah, os troianos tão subindo pra fazer a última defesa aqui em cima Olha Olha Não sei se isso vai dar muito bom não pra gente Se eles forem lá pra cima e fizerem uma defesa boa Fudeu Aqui a gente tem que ganhar, mano Beleza, perdi uma unidade Não tem problema Esse era o nosso melhor exército E olha o sufoco que a gente sofreu, cara Eu tava buildando várias torres de cerco Quando eu... Quando eu decidi atacar E elas todas foram inúteis Os inimigos, eles todos Todas as torres de cerco desapareceram Quando eu tava buildando elas Porque a cidade foi atingida pelo terremoto, né Matar esses caras aqui, mano Os lanceiros Campeões de Troia Provoca aqui Cara, os arqueiros tudo lutando até a morte É incrível, mano Capturei uma torre O Menelaus tá aqui Exausto, mas tá aqui Porradaria vai comer Vai estancar a porradaria aqui Chegamos aqui nos machadeiros Matamos Pronto Mata aqui Toma Morre Morre Morre, filha da puta Só sobrou um Pronto Morreu Vamos vir pra cima do general inimigo Não sei se a gente tem condições de matar esse cara Mas vamos vir pra cima dele Ih, ele tá bufado Ele ganha da gente Ele ativou o aniquilar Beleza, caveirinha pra cá Caveirinha pra lá Tá todo mundo fugindo Ganha uma troca aqui A porradaria Vamos vir pra cá pro meio Na verdade eu vim direto pra cá, né Conseguimos fazer o cara fugir Vamos atirar naqueles campeões de Troia ali Eita porra Tem gente vindo aqui Não Não, filha da puta Não Ah não, cara Não Meus arqueiros De onde que esse cara saiu, velho? Saiu de onde, filha da puta? Vou correr atrás desse cara Que eu vou pegar ele Aqui tão virando lanceiros Arqueiros Tão bem fracos A barrinha tá vindo pro nosso lado Já já a gente ganha O general inimigo vai morrer General inimigo botamos pra correr aqui, galera Vamos continuar indo atrás dele Pra ver se ele morre Acho que não morre, não Não vai matar, não Mas vamos tentar Beleza, fugiu todo mundo aqui Faz a linha aqui Faz a linha aqui, Sparta Ataca todo mundo aqui Perdi um arqueiro naquela palhaçada ali Aqui não vai matar, né Deixa esse cara aí Vamos atacar aqui Beleza, matamos aqui Vamos atacar esses campeões de Troia Vamos meio que fazer um ataque suicida aqui, né Não vai ter como segurar esses caras aqui, não Ataca aqui Nossos arqueiros vão dar conta um pouquinho de atacar aqui Flechada nas costas Tá matando, não tá Tá morrendo um pouquinho A porradaria tá comendo Beleza, fizemos fugir Ótimo Ah, se os arqueiros estiverem aqui em cima Eu acho que a gente vai ter uma dificuldade, hein Passar por aqui pela frente Mas matar os caras vai ser difícil Caramba, esses lanceiros estão aguentando, cara Esses lanceiros estão aguentando firme aqui Eu vou atirar nas costas dos lanceiros deles O cara ativou a aniquilar É um cuzão, né Toma flechada nas costas, filha da puta Olha aqui, mano Morrendo Ó o cara morrendo com Retreat Advance Justice Ai, aqui em cima tem um estaque de lanceiro full HP, mano Aí você me complica, Troia Ah, se os troiano, filha da puta Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho Sem contar que o meu exército tá cansado, né Vamos ver se a gente consegue matar esses caras aqui Jogar com o exército cansado é foda Beleza, aqui morre bastante Vamos ir pra cá Menelau full HP, mano Vou botar o menelau pra tancar o charge dos caras ali Eu tenho que dar um jeito de Meter flechada nesses caras enquanto eu tô aqui Senão eles vão atrapalhar Ó o general inimigo Vai tomar flechada, vai morrer Ó, vai morrer Caveirinha Fugiu Fugiu, mano Vamos lá Acho que eu vou tauntar esses arqueiros Atirando os campeões aqui Atirando os campeões aqui Maluco, a gente consegue Eles estão sendo atacados em todos os flancos, eles vão perder Muita-los Muita-los A sua comandão Muita-los 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 Dá a Saraivada de flecha aqui Boa, tá morrendo, tá morrendo Filho de uma égua Aê, tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo um pouquinho, mas tá morrendo Aqui a gente tem honra, galera Aqui a gente derrota a Troia com um exército só Eu podia ter vindo com dois exércitos aqui Se eu perder essa batalha, eu só venho aqui com os outros dois e derroto a cidade Pronto, caveirinha Vambora Vamos subir Vamos nem perder tempo aqui Meu amigo Que batalha fodida Essa tá sendo a batalha mais difícil aqui do jogo Boa, matamos os príncipes troianos aqui Os arqueiros Tá cheio de arqueiro no lado deles Vamos deixar eles gastarem munição nas arpias aqui Que se foda Caralho, fizemos O cara fez a gente recuar aqui Beleza, esse aqui só sobrou 12 Vamos atacar aqui, vamos meter flechada aqui Nossa, os arqueiros Nossa, mano, na moral Isso é uma mentirada Os arqueiros charjando Aqui em cima é a torre deles Aqui a gente tem que tomar Vou te dizer que se o jogo tivesse cidades mais bem construídas Igual Troia Os cercos seriam bem mais legais de fazer Tá quase lá História Tomamos Troia, porra Conseguimos, galera Maluco Ganhei até uma conquista Vença a batalha de Troia por mapa de terremoto Maluco Olha, eu queria ter vencido de maneira justa Mas o jogo não é justo com a gente, cara O jogo não é honesto com a gente A guarnição de Troia é extremamente forte Vamos lá Vamos espoliar e ocupar como foi na história Conseguimos Vitória bélica total, galera Os deuses escolheram o lado deles E o nosso foi o vencedor Os deuses escolheram o lado deles E o nosso poder Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não. Não, não, não. Dá pra aumentar a velocidade? Eu quero ver mais. Como é que aumenta a velocidade? Avançar. Nossa, já tá indo rápido. Vamos passar aqui com a mão. Vamos lá. Ó, ó, ó. 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 Cara, eu gostei de jogar essa campanha de Menelau. Eu não ia escolher ele como o primeiro. Eu ia jogar com Aquiles e tudo mais. Mas vou dizer pra vocês. Olha o mapa todo vermelho no final, como é que ficou. Caramba. Se eu botar continuar a campanha aqui, vocês podem ver aqui, ó. Vitória bélica total. Roubei o palácio todo. Destruímos Troia. Caraca, mano. Não dá nem pra consertar. Não dá nem pra consertar Troia. Tipo, de tão fodida que ela ficou. É, mano. Vitória, galera. Esse é o mapa da campanha. Todo vermelho. Todo verde, né? Que a gente tomou metade. Bom, gostei muito de ter jogado isso aqui. Provavelmente o próximo... A próxima facção que eu vou estar trazendo... Ou vai ser Aquiles. Ou vai ser Menon. Mas... Quem estiver assistindo o vídeo aí e comentar antes do próximo episódio... Eu posso trazer. Né? Ou talvez eu traga mesmo assim. Eu não vou continuar isso aqui porque a gente conseguiu a vitória bélica total, né? A vitória américa não contou porque a gente não conseguiu a Helena. Olha aqui, mano. Que bugado. Tá vendo? A Helena bugou. Como a gente conseguiu ela por confederação, bugou. A vitória bélica a gente conseguiu. Bom, obrigado por terem assistido, galera. Tchau. Fui.